Música Oi gente, hoje o passeio O Enotel Luxus de Las Vegas Vão com a gente, vão conhecer esse lugar lindo Música 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 Vocês estão vendo ali, ali em cada andar são os corredores que levam para os quartos do hotel. Música 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 Aqui está a réplica do Titanic. Vem comigo dar uma olhada. Música 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 Se você chegou até o final desse vídeo, deixe um comentário ou um coraçãozinho para eu saber que você gostou do vídeo e o que você achou. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Beijos, gente! Música